Eu não vou mais me fazer de vítima pra você Eu não quero mais me fazer alguém que vá fazer você preparar Em tudo aquilo que eu não vou mais me deixar Eu não quero mais me fazer você preparar Eu sei que isso tudo já passou Só que é difícil, não tem direito Só que eu desejo É, 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 é Eu juro que tentei mudar pra te fazer bem Passada de um pouco Você nem gostou Porque eu só queria Ter o seu amor e não percebia Eu sei que isso tudo já passou 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 Eu sei que isso 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 já passou